Oi, que sejam demais, aqui tem o Fábio de História, mano E galera, no vídeo aqui eu quero falar com vocês, olha Sobre as mais atualizações que o Roblox confirmou, galera E sim, o Roblox vai mudar para sempre, velho Vou tá explicando melhor pra vocês essas atualizações aqui nesse vídeo, beleza? Mas antes, quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra assim você não tá perdendo a novidade, nenhum vídeo novo que eu posto aqui, beleza? Beleza então, né galera? É o seguinte, velho Bora começar aqui com uma atualização que eu já falei, mano Eu já falei essas atualizações aqui tudo, né? Mas sim, o Roblox acabou confirmando, né? E isso daí é meu maior medo, galera O Roblox confirmou, mano Mas enfim, velho Vou tá mostrando aqui pra vocês É o seguinte, velho Vocês podem tá vendo esse gif aí, né? Que eu acabei arrumando aqui Que é do Blox News, tá? Blox News aí, mano, créditos a ele Que no caso, mano, olha só que da hora, mano Ali as bocas se mexendo dos bichos, né? Tem um, mano, parece ser dois Antrim O último também pode ser Antrim E o terceiro ali, né? Que é o Binderman, no caso pode ser a skin padrão do Roblox E daí vai ter uma face que vai mexer tudo lá Bonitinha, certinha, né? Vocês podem tá vendo aí Que vai tá chegando esse negócio aí, né? De mexer o rosto ali, né? Meu Deus do céu, vai ser estranho Que é bizarro Mas sim, vai tá chegando isso, tá galera? Por que que eu acho que vai tá funcionando? Como é que eu vou tá... Como é que vai tá funcionando isso, Mr. Roy? Mano, eu simplesmente acho que isso daí vai ser O chat de voz funcionando, tá? Tipo, por exemplo, você vai falar alguma coisa Se o personagem do Roblox também vai mexer a boca, né? Ou pode ser também, como eu já falei, galera Emotos faciais, tá? Sim, eu já falei sobre isso aqui no canal E pode ser também isso daí, beleza? Não sei, pode ser alguma coisa isso daí do tipo Vamos esperar pra ver como é que vai ficar esse negócio aqui, né? Porque eu tô com medo desse negócio aqui, galera Eu já tô com medo E, mano, outra coisa que também vai mudar, galera É o seguinte, velho Expansão de Age Demographic, né? Alguma coisa assim Avatar Identity Evolution, né? Que, no caso, é a evolução do seu avatar, né? Por exemplo, é, sei lá, jovem Adolescente E, sei lá, mano Adulto Alguma coisa assim do tipo, né? E também, né? Mano, uns bagulhos meio loucos, né? Melhoração de gráfico, né? O Roblox já tá fazendo a melhoração de gráfico Como eu já falei pra vocês Eles já deram até uma atualização nova aí Que se você jogar no gráfico 10 Você vai ver que no seu personagem vai ter umas sombras assim Onde é que fica cortado, né? Onde é que não tem nada, né? Tipo, os vãos dos LEGOs Tipo, imagina um LEGO, galera Onde é que tem aquele vão É onde é que vai ficar sombreado, né? Bem interessante mesmo, tá? E, mano, chegou lá, velho Eu já falei tudo aqui pra vocês no canal, mano Se você não acompanha meu canal, mano Você é o mais perdido do Roblox, cara Porque, ó Tá lá, mano, ó Roupas 3D confirmadas, galera Tá lá, velho O que eu tinha falado, velho? Pelo amor de Deus, hein? Mas tá lá, velho, ó Roupas 3D confirmadas, mano Isso aqui me dá o medo do caramba, mano Deles acabar nunca mais mexendo nas cheats 2D, velho E também, outra coisa, velho Isso aqui pode lagar jogo, talvez Não sei, mano Vamos ver aí como é que vai ficar Mas, pelo que eu estou vendo Vai se ampliar em qualquer personagem do Roblox Eu não estou vendo o meu personagem ali Que é o quadrado, né? Não sei porquê Mas, provavelmente, vai estar conseguindo colocar nele também, né? Mas vocês podem ver aí, né? Uma cheat lá, né? Ela se encaixa tanto no antro Quanto no personagem normal, né? E vocês podem ver que o antro tá em cima E o personagem normal embaixo, né? Por que será? Mas, enfim É, tá aí, velho Roupas 3D também vão estar chegando no Roblox, velho E, mano Outra coisa também que vai estar chegando, galera Que, mano Eu não vi ninguém falando sobre isso aqui, velho Que é o seguinte, galera Os pagamentos do prêmio estão aumentando mais uma vez Isso significa Que o Robux ganho hoje por meio de pagamento prêmio Terá um aumento de mais de 75% Esta mudança mais recente Representa um aumento de 9 vezes desde o lançamento, né? E, galera, o que que é isso aqui? Mano, você vai estar ganhando bem mais Robux, velho De pagamentos prêmio, né, velho Que, no caso, se eu não me engano, velho Pagamentos prêmio Acho que é quando algum prêmio fica no seu jogo, mano Ou é porque... Ou se você é prêmio Alguma coisa assim, velho Eu não lembro agora, velho Eu não lembro agora, galera Mas, realmente, eu acho que é alguma coisa assim Tipo, se um prêmio fica no seu jogo Você ganha pagamento dos prêmios, né? Então, mano Agora você vai ganhar mais 75%, velho Meu Deus do céu É muito Robux mesmo, tá, velho Sim, eu acho que você pode pedir pro seu amigo Entrar no jogo lá Que talvez você vai ganhar mais Robux ainda Vamos ver, né, velho Vamos ver como é que o Roblox vai tratar Sobre esses três assuntos aqui essenciais, né, mano Sim, galera Eu sei que atualizou o chat de voz, né Que vai ser confirmado Mas eu não vou estar falando aqui uma coisa Que todo mundo já falou, né Até porque, sei lá, mano Isso daí fica meio ruim Mas é, né, galera Vocês podem estar vendo aí Muito bizarro mesmo, velho O Roblox, ele, mano Vai mudar de tudo aquele negócio Que a gente já conhece, tá, galera Que é aquele personagem quadrado Que é aquele personagem, sei lá, mano Aquele lá Aquele boy, né No caso Não vai ter mais esses Tipo, esses personagens, mano Eles querem livrar desses três, entendeu, galera Eles não querem muito bem ter Mais esses negócios aí Eles só querem agora Ter antro pra cima, galera Até porque, mano Eles faz tempo que não lançam Uma package, né Tipo, eles lançam aquelas package lá Mas, pelo amor de Deus Aquilo lá é literalmente um boy Só que um remake Todo ferrado Mano, é feio pra caramba E, velho Agora eles vão lançar aí, né As roupas 3D E, velho Provavelmente isso aqui Só vai funcionar pra antro, né Vai saber o que eles vão fazer aí, né Enfim, galera Quero que vocês comentem Sua opinião aí nos comentários Quero saber o que vocês acham De tudo isso daí, mano Eu, sinceramente Acho que o Roblox Vai mudar pra sempre E não vai ser mais Aquela mesma coisa que era antes E, mano Várias outras coisas aí, né E lembrando, galera Se você é novo aqui no canal Entre lá no meu servidor do Discord Lá eu faço sorteio de Robux grátis Mas não só sorteio Você também pode conversar com a galera Jogar vários joguinhos lá Muito da hora Muito show de bola mesmo, tá Então é isso daí, galera Muito obrigado por ter mexido até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma